Nesse vídeo aqui você vai aprender como vender os seus produtos de dropshipping no WhatsApp. Você vai aprender desde como subir a campanha até como fazer a copy para levar o seu cliente para o WhatsApp. Eu vou te mostrar aqui a estrutura da campanha que eu utilizo para fazer campanha de dropshipping para o WhatsApp e como você na sua casa também vai poder fazer isso de maneira simples e prática. Então já vai deixando um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que eu tenho certeza que no vídeo de hoje você vai aprender muito. A principal vantagem de você vender no WhatsApp é que você consegue fazer um remarketing infinito. Afinal você já pegou o contato do cliente, você já tem o WhatsApp dele ali. Então você consegue disparar várias mensagens para ele para você conseguir aí convencer ele a comprar o seu produto. Um outro motivo bem relevante também de você fazer campanha para o WhatsApp é porque é mais barato. É muito mais barato de você levar um cliente para o seu WhatsApp do que levar para a página do seu produto. Então essa é uma outra vantagem de você fazer uma campanha direcionada para o WhatsApp. E agora que você já sabe quais são as vantagens de você fazer uma campanha de dropshipping para o WhatsApp, vamos para a tela do computador e vamos aprender como fazer isso na prática. Bom rapaziada, então eu estou aqui dentro do meu meta-ads e a primeira coisa que você vai fazer aqui é clicar em criar para você criar uma nova campanha. E essa campanha aqui, ela não vai ser uma campanha de conversão. Então a gente não vai selecionar vendas aqui. A gente quer levar o cliente para o WhatsApp e não para a página do produto. A gente não quer fazer uma venda direta, a gente quer receber um lead. Então a opção que você vai selecionar aqui é a opção de engajamento. Se você for ver, até aqui do lado fala, aumente o número de mensagens, compras por mensagens, visualizações de vídeos e etc. Bom para Messenger, Instagram e WhatsApp. No caso aqui é o ideal para o WhatsApp. Então eu vou clicar aqui em continuar. Aqui eu vou dar o nome da minha campanha, você pode dar o nome que você quiser. Então eu vou colocar aqui CP01, aspirador, portátil. Aqui você não precisa mexer em mais nada, só vou dar um avançar aqui. Vou dar um nome para o meu conjunto de anúncio. E aqui no nome de conjunto de anúncio, eu sempre costumo colocar o que eu estou fazendo na minha campanha. Como assim? Para qual público que eu vou direcionar esse anúncio aqui? Se ele vai ser segmentado, se ele vai ser aberto e qual faixa etária do público que eu estou anunciando. No caso aqui eu vou anunciar para homens de 30 a 45 anos. E esse conjunto ele vai ser aberto, ele não vai ser segmentado. Aqui eu vou selecionar a página que eu quero, vou selecionar a página da minha loja aqui. Vou desmarcar a opção do Instagram e vou deixar marcado apenas a opção aqui do WhatsApp. Se você não tiver o seu WhatsApp conectado aqui no seu MetaAds, é importantíssimo que você conecte. Aqui na descrição do vídeo tem um vídeo ensinando como você vai conectar o seu WhatsApp aqui. Então você vai selecionar o seu WhatsApp, deixa essas outras duas opções do Messenger e Instagram desmarcadas. E você pode prosseguir. Aqui vai continuar a mesma coisa, o app de mensagem, clique para mensagem. O número, você vai selecionar o número que você conectou aí. Maximizar o número de conversas, é isso que a gente quer. E aqui o orçamento. Um orçamento ideal para você colocar numa campanha aqui de validação, para ver se você vai conseguir levar o cliente para o WhatsApp, o ideal é você rodar R$12 aqui no dia. No primeiro dia você já vai ter algumas pessoas chamando no seu WhatsApp. Claro, se o seu criativo estiver bom, mas R$12 é um orçamento ideal aqui. Programação, eu vou colocar para começar amanhã, meia-noite e um. Não quero colocar uma data de término, então vou deixar assim normal, eu mesmo vou parar a campanha. Aqui em controle de público não precisa mexer. Aqui ó, público Advantage. Tá vendo que tá marcadinho aqui ó, público Advantage? A gente não quer utilizar o público Advantage. O público Advantage é quando o Facebook escolhe o público que ele vai direcionar o seu anúncio. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer direcionar detalhadamente aqui o nosso público. Então eu vou clicar aqui em mudar para as opções originais de público, usar público original. Aqui eu vou configurar conforme eu coloquei aqui na parte de cima, homens de 30 a 45, público aberto. Então eu vou colocar aqui ó, gênero homens, idade de 30 a 45. E aqui no direcionamento detalhado, eu não vou colocar nenhum direcionamento, porque eu não quero fazer nenhuma segmentação nesse conjunto de anúncios. Nesse vídeo aqui ainda, a gente vai duplicar esse mesmo conjunto de anúncios que a gente tá criando aqui, porém a gente vai ter uma alteração que vai ser para segmentar o nosso conjunto de anúncios por um assunto específico. Mas nesse conjunto aqui específico eu vou deixar ele aberto. Então ok, homens de 30 a 45 anos. Aqui em posicionamentos ele também vai vir selecionado posicionamento advantage, mas a gente não quer isso. Então eu vou clicar aqui nesse editar e vou colocar posicionamentos manuais. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é já desmarcar essas duas opções, essa do audience network e a do messenger. Eu só quero anunciar dentro do facebook e do instagram. E aqui eu vou fazer mais algumas alterações. Então eu vou tirar aqui a página inicial de explorar, vou tirar o explorar do instagram. E beleza, tirei essas duas opções aqui. Agora eu vou clicar aqui em avançar. Aqui eu vou dar um nome para o meu anúncio. Então eu vou colocar aqui anúncio 01, criativo 01. A minha página ela já tá selecionada. Vou tirar essa opção aqui ó, de anunciar com vários anunciantes. Eu vou tirar essa opção. Vou clicar aqui em adicionar mídia, adicionar vídeo. E aqui eu vou selecionar o vídeo do meu produto. Eu já subi um vídeo aqui, vou selecionar ele, clicar em avançar, avançar e avançar novamente. Aqui eu vou deixar essas otimizações ligadas, vou clicar em concluir. Ok, aqui ele já vai subir o meu vídeo. E agora a gente vai começar a trabalhar a copy do nosso produto aqui. Eu vou deixar um documento aí na descrição do vídeo, como a estrutura de copy que eu utilizo para colocar aqui nessa parte do Facebook. Você pode seguir o exemplo que tá aí na descrição, mas eu vou te explicar aqui rapidamente como é a estrutura que eu utilizo para fazer a copy aqui nessa parte do anúncio da campanha. Então aqui nessa parte do texto principal é a nossa headline, é o primeiro texto que o cliente vai ler quando vê o seu anúncio. Eu vou digitar aqui ó, para você ver ó. É o texto que aparece aqui nessa parte de cima aqui. Geralmente o que eu coloco nesse texto aqui? Eu costumo colocar uma headline chamativa, os benefícios do produto e logo após uma call to action. Então no caso desse produto aqui, ele é um aspirador portátil, ó, vou mostrar aqui para vocês. Se o seu carro tem aquelas sujeirinhas acumuladas em cantos difíceis... Que é um produto bem bacana, é um produto que você pode utilizar dentro do seu carro, pode utilizar nos cantos mais difíceis para fazer a limpeza aí. E esse aqui é o produto. Então qual que é o problema que o meu produto resolve? É a praticidade no dia a dia, a praticidade na limpeza. Então é isso que eu vou colocar aqui na minha headline. Vou colocar aqui ó, tenha praticidade no seu dia a dia com o mini aspirador portátil da minha utilidade, que é o nome da minha loja. Essa é a minha headline, eu vou colocar um emoticon aqui também. Vou colocar esse emoticon aqui de estrela, ok? E aqui eu vou começar a colocar os meus benefícios. Eu coloco mais um emoticonzinho aqui que eu gosto, ó, e vou colocando, ó, copio esse, jogo aqui. Eu coloco pelo menos quatro benefícios aqui, tá? É o suficiente, não precisa colocar mais que isso. E aí eu vou começar a colocar os benefícios que o meu produto traz para o meu cliente. No caso aqui ó, fácil e prático de ser utilizado. Recarregável. Limpe os cantos mais difíceis. E o último benefício aqui, vários bicos, bicos para limpeza. Ok. E aqui eu vou colocar, clique em saiba mais, saiba mais e confira. Essa é a minha call to action. Tem que ter call to action aqui no seu anúncio. Não esquece de colocar call to action. Coloca, clica em saiba mais e confira. Tanto aqui nessa parte escrita, quanto aqui dentro do seu criativo também. E se você não sabe fazer criativo do seu produto, tem um vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, explicando como você faz a cópia do seu criativo e como você edita os vídeos do seu criativo, beleza? Então tá aqui nesse card aqui em cima. Aqui na parte do título, ao invés de colocar converse conosco, eu vou colocar saiba mais. E aqui na parte da descrição, eu vou colocar mini aspirador portátil. Vou colocar o nome do meu produto. E beleza, é assim que vai ficar o meu anúncio aqui na parte da cópia. E aqui na chamada para ação, eu vou colocar saiba mais, tá? Vou tirar a mensagem que estava antes e vou colocar saiba mais. Pode passar aqui. E aqui nessa parte do modelo de mensagem, é justamente isso aqui, prévia do destino. É o que vai aparecer para o seu cliente quando ele clicar para ir para o WhatsApp. Vai aparecer isso aqui, ó. Olá, tenho interesse e queria mais informações, por favor. Você pode alterar isso aqui, tá? É só você clicar aqui em editar, aqui em modelo de mensagem, ó. Editar. E aqui, ó, você pode trocar. Por exemplo, você quer saber de qual produto que o cliente vende. Então eu vou alterar essa mensagem aqui e vou colocar aqui, ó. Olá, gostaria de mais informações do aspirador portátil. Por gentileza. E essa é a mensagem que vai ir para o seu WhatsApp quando o cliente clicar lá em saiba mais. Então ele vai clicar em saiba mais. Automaticamente, o WhatsApp já vai digitar uma mensagem para ele, digamos assim. E essa mensagem vai aparecer desse jeito aqui para o cliente, ó. Isso aqui é o que o seu cliente vai ver quando ele clicar no seu anúncio. Ele vai ser redirecionado para o WhatsApp e vai estar aqui, ó. Olá, gostaria de mais informações do aspirador portátil. Pô, gentileza. E ele vai enviar essa mensagem para você. Vou clicar aqui em salvar. E basicamente é isso, tá, rapaziada? Não tem muito mais segredo aqui. Vou clicar aqui em publicar. E agora eu vou te mostrar como duplicar esse conjunto de anúncio que a gente criou. Porém, agora nós vamos fazer um conjunto de anúncio segmentado. E é muito simples, tá, rapaziada? Então, vou voltar aqui na tela do meu computador. Vou fechar aqui o anúncio que a gente acabou de criar. Vou vir aqui em conjuntos de anúncios. Então eu tenho aqui, esse é o conjunto que a gente acabou de criar. E eu vou clicar aqui, ó, nesse papelzinho aqui duplicado, tá vendo? Isso aqui vai duplicar o nosso conjunto de anúncios. Então eu vou clicar aqui. Pode clicar em duplicar, campanha original mesmo. E aqui, o que eu vou fazer de diferente? Eu vou trocar o nome aqui. Em vez de aberto, eu vou colocar segmentado. E aqui, na parte do público, eu vou colocar aqui, ó, em direcionamento detalhado, advantage. Eu vou colocar carros. E eu posso clicar em sugestões pra ver o que o Facebook me sugere aqui pra colocar de segmentação. Então eu vou colocar aqui também automóveis, tá? O tamanho do meu público aqui, ó, ficou entre 16 milhões e 19 milhões e 800. Sempre tem que estar nessa barrinha verde aqui, tá, rapaziada? Não pode estar nessa barrinha vermelha nem nessa barrinha amarela. Sempre que você direcionar aqui, ó, tem que estar na barrinha verde. Não coloca vários interesses aqui. Joga 10 interesses aqui, 15 interesses. Porque senão o público vai ficar muito pequeno, tá? E talvez você não tenha um resultado bom aqui na sua campanha. Então sempre coloca aqui no máximo, no máximo, no máximo, 3 interesses. E aqui eu vou colocar também compradores envolvidos. Seleciono essa opção aqui, ó, compradores envolvidos. Então eu tô direcionando, segmentando o meu anúncio aqui pra homens que gostam de carros e são compradores envolvidos, pessoas que compram produtos na internet. E essa é a única alteração que eu vou fazer nesse conjunto de anúncio aqui. Vou clicar aqui em publicar. E o Facebook já mandou o meu anúncio aqui pra análise. Se eu vier aqui, ó, ele já tá como programado. Então quando der meia-noite de amanhã, o meu anúncio, ele já vai começar a rodar aqui. E no caso, ele vai rodar R$24, tá? Como a gente duplicou a nossa campanha aqui, ó, a gente tá rodando R$12 em um conjunto e R$12 no outro conjunto, a gente tá seguindo uma estratégia aqui ABO, que é o orçamento por conjunto de anúncio. Ele vai rodar R$12 em cada conjunto de anúncio aqui, totalizando R$24 por dia. Caso você tenha mais de um criativo, é só você fazer a mesma coisa aqui. Você vai duplicar o seu conjunto de anúncio aqui novamente e só vai alterar o vídeo do seu conjunto de anúncio pro outro criativo que você tem do produto. Caso você tenha mais de um criativo, é só você seguir o mesmo processo aqui. E agora é só você esperar os clientes chamarem no seu WhatsApp e fazer muitas vendas aí. E se esse vídeo te ajudou, já deixa um like aí pra você me ajudar também e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Falou, valeu e fui!